A gente aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparo dia de hoje Primeiramente o meu look de hoje né gente, estou aqui com esse vestido Espera aí se eu vou ver se eu consigo mostrar ele pra vocês Esse vestido aqui né gente, meu, preto e branco, eu tenho ele há muito tempo Ai, deu Gente, já nada o cãibro no meu dedo aqui Então né gente, eu tenho ele há muito tempo né E eu gosto dele né, porque ele me remete ao tempo da minha mãe e tudo mais Então né gente, compartilhar com vocês também Que estou aqui com esse coque alto né gente, pra dar uma variada hoje né Hoje eu preciso lavar este cabelo E vou estar utilizando né gente, estreando hoje, estou muito contente por isso Muito mesmo O meu kit né gente, que eu amo de paixão Que é a Euseve né gente, Euseve Óleo Extraordinário Cachos Esse é o melhor shampoo da minha opinião gente Porque além de deixar o cabelo super macio Deixa com cheirinho gostoso E eu acho que ele até clareia um pouco o cabelo assim Então eu amo esse shampoo, eu adoro demais Shampoo e agora é condicionador Condicionador eu comprei ontem, o shampoo ganho da minha irmã gente Então né gente, vou falar pra vocês É, aqui continuando o meu visual né gente Estou aqui com esse batom vermelho da Vult Esse brinco aqui eu ganhei da minha amiga Thaís Baceto Olha só que bonito Né, estou aqui com essa pulseira que eu ganhei da minha mãe Há muitos anos atrás né gente E esse anel aqui ó, eu ganhei da minha irmã G Que é um, é uma onça né, vocês podem ver Só que ele fica largo pra mim Daí eu coloco dois anéis, um em cima e embaixo gente Pra firmar o anel Essa é uma dica que eu dou pra vocês Estou aqui com esse esmalte né gente Sagitário, até que ele tá durando, eu acho que eu não vou trocar ele hoje gente Se ele resistir, eu vou deixar ele até amanhã Estou aqui com o esmalte vermelho nos pés também O esmalte vermelho nos pés é obrigativo Então né gente, pra falar pra vocês né gente Primeiramente uma reflexão Né, é, a gente tem que Sempre defender aquilo que a gente acha que tá certo E aquilo que a gente acha que tá errado A gente tem que ter uma opinião para tudo E respeitar as demais pessoas né gente Falar pra vocês aqui também né gente Um minuto de sabedoria aqui pra vocês Agora que eu vou estar lendo com vocês Vamos lá pra uma reflexãozinha Para o dia de hoje né gente Se alguém queixar-se da vida ao seu lado Responda com palavras de encorajamento Não aumente o peso a quem se sente demasiado O peso que carrega Se alguém se lamenta da vida Procure mostrar os lados bons e belos da existência Não contribua com as próprias lamentações Para o desânimo do companheiro Reanime com a esperança e o bom ânimo Com palavras de incentivo e coragem Talvez desse remédio Dependa a cura do seu coração desalentado Então né gente Hoje tá um dia Quente Só que tá querendo nublar Hoje é o dia de eu lavar roupa né gente Eu tenho que lavar roupa Hoje eu tenho que fazer arroz e mistura Que vai ser linguiça se eu não me engano E eu vou lavar meu cabelo Que eu falei pra vocês Com shampoo e condicionador Eu serve de cachos né gente Falar pra vocês quando eu fiquei muito triste né gente Porque meu foninho Infelizmente né gente Esse preto aqui não tá pegando no meu celular Não sei porquê Só que agora eu tô usando esse outro branquinho aqui Esse outro branquinho aqui Ele é antigo Mas graças a Deus ele funciona ainda Daí eu coloquei um durequinhos Onde eu fui dormir com aquele baita headphone de gatinho Gente é impossível Você não consegue se concentrar E ainda dormi né gente Dormi mesmo assim Então né gente Falar pra vocês também Que é Que mais temos de novidades né gente Ontem né gente Falar pra vocês sobre BBB Tava demais né gente Eu acompanho além do BBB Porque eu tenho o grupo do Gabriel Que é o meu predileto né gente No Whatsapp Eu acho que a edição do BBB Acaba deixando muitas coisas injustas Principalmente Para o Gabriel né gente Que é o meu predileto Porque ele teve conversas super bacanas Com o Ricardo Com o Nisigme Quando ele tava sozinho chorando Com a Aline Eu tava vendo ontem Que ele falou Que quando ele tava na Casa de Vidro Veio várias fãs mirins E torcendo por ele E disse que quando aconteceu Toda aquela polêmica Que ele foi assim Digamos assim Ele foi criticado ali no ao vivo Ele só se recordava Dessas menininhas né Porque ele falava Nossa vocês tem idade Pra assistir BBB E daí ele falou assim Pensa agora o que os pais Dessas menininhas Estão achando Do crushzinho dela Entrado no BBB E tá se comportando assim Né E achei muito bonito né gente Porque ele tá tentando né Tá tentando assim mudar Tá tentando ser diferente Onde achei até engraçado Porque ele se vestiu Até de forma diferente agora Tá parecendo um boneco né Que é humano E eu achei bastante interessante Assim esse incentivo De mudança Tão cedo né gente E tem gente Que já recebeu críticas E continuava a mesma pessoa Do começo ao fim Do Big Brother E ele tá dando Um bom exemplo né gente Porque ele mesmo falou Não quer servir de exemplo Para homens agressivos Continuarem sendo agressivos Com mulheres lá fora E daí foi o jogo Da discórdia né gente Eu achei muito injusto também Como MC Guimê falou né gente Ficar só utilizando Essa história De um casal né De intimidade de um casal Só isso que tem no jogo Tem muito mais coisa né gente Eu acho que é covardia Da parte de muitos ali Que a gente vai pegando Um rançozinho né gente Nice Tudo bem né gente Eu vou defender O meu gabo Com unhas e dentes Até o fim Se ele chegar na final né De ação Então né gente Falar pra vocês Também Mudando assunto O Big Brother Não consegui assistir ontem Na Casa de Papel Vou assistir hoje Mais cedo É E o que mais né gente Hoje tem algo Da Taylor pra escutar O Real Tour Então gente Se acaso meu vídeo Tiver com barulhos externos É aquilo que eu falei pra vocês Vizinho e reforma Mas mesmo assim Não deixei de gravar Tô gravando aqui No meu quarto hoje Tá bom gente Então eu acho que é isso Vamos dar a desarrepar Vizinho Yei